Oi meus amores, tudo bem? Gente, hoje eu resolvi fazer uma receitinha simples, gostosa, um arroz de panela de pressão com franguinho, que é uma delícia. Nós vamos estar utilizando dois dentes de alho salado, aqui tem dois tomates e meio pimentão amarelo, mas é opcional o pimentão, vocês podem estar colocando pimentão verde. Aqui nós temos duas pimentinhas de cheiro, aqui nós temos quatro batatinhas cortadas em rodelas e depois eu parti ao meio. Aqui nós temos meio quilo de peito de frango, cortadinho em cubos, aqui nós temos um gomo de linguiça calabresa, cortado também em cubo, duas xícaras e meia de arroz, cheiro verde, quantidade de agosto, aqui nós temos para deixar o nosso arroz cremoso, três colheres de sopa de requeijão, meia cenoura cortada em rodelas e dividida ao meio, aqui nós temos as ervas finas, detalhe que eu acrescentei aqui o colorau, uma cebola cortadinha, dois caldos de galinha, eu acho que já apresentei, eu não vou estar utilizando nem azeite, nem óleo, nós vamos estar utilizando a própria gordurinha da linguiça, olha, já começa a soltar a gordurinha, tá vendo? Vamos ver, olha como ficou, gente, sem necessidade de acrescentar óleo, nem azeite, nem uma gordura, tá vendo como solta baixando? Agora nós vamos estar adicionando aqui, o frango em cubinhos, lembrando que esse frango aqui, ele não está temperado, tá? Então nós vamos estar adorando esse frango, vamos estar adicionando um pouquinho de cebola, vamos colocar apenas a metade, um pouquinho a metade do ar, só para agregar sabor aqui nesse momento. Aqui eu já tenho a minha água, tá? Já para facilitar o processo, e nós vamos estar refogando aqui enquanto a nossa água, ela aquece. Aí um pouco baixo, para que vá cozinhando essa carne, tá? E ela vai terminar de cozinhar na panela de pressão junto com o resto dos ingredientes, mas eu quero assim, selar essa carne, dar uma leve dourada nela antes de colocar na panela de pressão. E eu volto já com vocês. A minha água aqui já está fervendo, eu vou estar adicionando o caldo de galinha para ir dissolvendo, tá? E agora vamos dar uma olhadinha aqui como estão o nosso frango e a linguiça. Agora, o frango ele solta uma aguinha. Eu vou acrescentar agora um pouquinho das ervas, tá? Dos temperos aqui. Pra já ir dando um saborzinho, gostoso. Rechando a gente para colocar depois. Olha, gente, como ficou. Já está um franguinho saborizado. E o cheirinho está gostoso. Já estou com água na boca. Gosto muito dessa receita. Olha, tá vendo que não precisou colocar nem um pouquinho de óleo? Olha. Tá vendo? Não há necessidade. Aqui a agrinha já está fervendo. Lembrando que eu coloquei 4 xícaras para essa receita, tá? 4 xícaras de água. Agora nós vamos desligar aqui e vamos montar tudo aqui na panela de pressão. Nós vamos iniciar com as cenouras. Depois nós vamos colocar a batata. Olha, vamos fazer uma caminha aqui, tá? Arrumando aqui no fundo da panela. Cobrando todo o fundo o máximo possível. Agora nós vamos estar colocando metade da carne. O arroz. Vamos espalhar aqui ao redão. Vou colocar aqui as alturas. Metade. Agora a cebola. Ai, que delícia, gente. O cheiro está maravilhoso. Está uma delícia. Tenho certeza, meus amores, que vocês vão se apaixonar. Faz e depois deixe os comentários aqui. Porque nós amamos interagir com vocês. Olha. Vamos colocar o chão aqui do peitão, do tomate. O chão aqui do alho. E vamos colocar aqui o cheiro verde. Espalhando tudo. E agora nós vamos estar adicionando o requeijão. Agora nós vamos estar acrescentando aqui a água com o caldo quinoa. Agora nós vamos estar fechando. E vamos contar dez minutinhos para a gente desligar essa panela, tá? Vamos lá. Bom, meus amores, já se passaram dez minutinhos. Só que detalhe. Depois que a panela de pressão, pegou a pressão, passaram-se cinco minutos. Eu desliguei o fogo e deixei a panela fechada por exatamente cinco minutinhos. Agora nós vamos abrir e ver como ficou. Olha que cheiro gostoso. Olha, gente. O arroz, ele não ficou aquele arroz papa, tá? Ficou cremosinho. Agora eu vou estar colocando na tigela para mostrar para vocês. Bom, meus amores, mais uma vez, está prontinho aqui a nossa receita. Está uma delícia. Lembrando que eu não coloquei sal, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Façam que vocês vão gostar muito dessa receita. Vocês vão fazer muito sucesso na família de vocês. Minha família ama esse arroz. E eu espero que vocês tenham gostado do mesmo. Beijos para todos. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!